Olá, estamos iniciando a nossa trilha de aprendizagem em inteligência artificial. Eu sou a Luísa Constantino e estarei com vocês durante esse processo. Eu sou arquiteta de dados e atuo há mais de 10 anos na área de tecnologia. Meu foco principal é em Big Data e Analytics. Falando sobre o projeto de Python Inteligência Artificial, ele é voltado para estudantes mulheres, cujo objetivo principal é introduzi-las no mundo da inteligência artificial e passar conceitos de linguagem de programação com o Python. Ao final, faremos um projeto prático utilizando o conteúdo visto. E o que veremos? Introdução à inteligência artificial, onde discutiremos o QIA, como surgiu, onde aplicada. Falaremos também das tecnologias que iremos utilizar, como o Google Colab e o TensorFlow. E, claro, a linguagem de programação Python, que será utilizada no decorrer do curso Aplicando Conteúdo Estudado. Sobre inteligência artificial. Mas antes de falarmos o que é inteligência artificial, vamos entender o que é inteligência. Inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e aprender. E temos excepções do que é inteligência. Uma delas é a teológica, onde acredita-se que inteligência é o dom divino que nos torna mais semelhantes ao Criador. Existe também a filosófica, onde inteligência é a fonte de toda intelectualidade. E, por fim, a psicológica, onde acredita-se que inteligência é a capacidade de identificar soluções com rapidez e eficiência. Mas, se não há um consenso exato sobre o significado de inteligência, como podemos definir precisamente o que é inteligência artificial? Na literatura científica, são encontradas definições agrupadas em quatro principais categorias. As duas primeiras categorias envolvem formulação de hipótese e confirmação experimental, enquanto as outras duas envolvem matemática e engenharia. Embora pareçam antagônicas, todas têm contribuído para o desenvolvimento da inteligência artificial. Sabemos, por premissa, que o ser humano é inteligente. Portanto, se uma máquina se comportar de forma que não pudéssemos distingui-la de um ser humano, a máquina demonstraria inteligência. Nesse caso, só poderia ser inteligência artificial. Foi com base nesse pensamento que Alan Turing formulou o teste de Turing. Alan Madison Turing, nascido em 1912 e falecido em 1954, foi um importantíssimo matemático britânico, também conhecido como o pai da computação. O teste de Turing, ou o jogo da imitação, tem três participantes, onde um deles fará as perguntas e dois deles responderá as perguntas. Os três ficam separados em ambientes diferentes. Um deles, também conhecido como juiz, deverá entrevistar alguém via chat. Esse alguém, podendo ser outro ser humano ou então uma máquina. Se após determinado momento, ele, o juiz, não for capaz de distinguir quem, máquina ou ser humano que está formulando as respostas, então a existência de inteligência artificial estaria confirmada. Na época, observou-se que para um sistema computacional passar no teste de Turing seria extremamente difícil, pois precisaria ter pelo menos a capacidade de processamento de linguagem natural para poder comunicar-se com outro usuário, representação de conhecimento para a máquina poder armazenar o que aprendeu, raciocínio automatizado para a máquina saber utilizar o conhecimento armazenado e assim responder perguntas ou até mesmo tirar conclusões. Aprendizado de máquina, para poder adaptar-se a diferentes circunstâncias, identificar e explorar padrões. E quando de fato surgiu a inteligência artificial? Desde 1940, já se esboçava a tentativa de criar funcionalidades para o advento do computador. Também nessa época, houve a eclosão da Segunda Guerra Mundial, impulsionando pesquisas com a finalidade de desenvolver armamentos e tecnologias bélicas. Mas somente em meados de 1950 é que teve sua definição conceitual. Numa resumida linha cronológica, já em meados de 1843, Adal vislumbra o primeiro ideal de algoritmo inspirado na máquina analítica de Babaji. Entre 1936 e 1950, o pai da computação, Alan Turing, apresenta a máquina de Turing universal, o qual podia ler e escrever símbolos. A máquina foi capaz de descriptografar códigos alemães, auxiliando o governo britânico durante a guerra. Entre 1951 e 1980, a Isaac lança o robô. Joseph Weizenbaum criou o primeiro chat, chamado Elisa. Nesta época, também, houve o surgimento do primeiro robô inteligente, o Robot One. Entre 1981 e 2000, a IBM lança o Deep Blue, fazendo com que, pela primeira vez na história, uma máquina conseguisse ganhar um jogo de xadrez de um homem. De 2001 até os dias atuais, houveram diversos lançamentos e desenvolvimentos. Foi desenvolvido o primeiro aspirador de pó autônomo. A IBM lança o Watson. É desenvolvido o chatbot Odini, que vence a teste de Turing. A Amazon lança a Alexa. A Microsoft Atai. A Google lança o AlphaGo, que vence o campeão mundial do jogo chinês Go. Em todas essas descobertas e desenvolvimentos, encontramos inteligência artificial. E a inteligência artificial baseia-se em três principais abordagens. A conexionista baseia-se na hipótese de causa e efeito. Se inspira no funcionamento dos nossos neurônios, simulando mecanismos do nosso cérebro. A simbólica, baseada na hipótese de sistemas de símbolos físicos, efetua transformações utilizando símbolos, letras, números ou palavras, simulando o raciocínio lógico por trás das linguagens com que nos comunicamos. E a evolucionária, que são algoritmos inspirados na evolução natural, na teoria evolutiva de Darwin, simulando conceitos como seleção e morte em ambientes artificiais. E a quarta abordagem, a IA híbrida, é a combinação das diferentes abordagens discutidas anteriormente. Aqui estamos apresentando algumas das sub-áreas da inteligência artificial. Como aprendizado de máquina, com aprendizado profundo, análises preditivas supervisionadas e não supervisionadas. Tem linguagem de processamento natural, ou NLP, composta por geração de texto, classificação, plasterização, máquina de tradução. Temos sistemas especializados. Temos fala, fala para texto, texto para fala. A visão, que trabalha com reconhecimento de imagem, visão de máquina. Planejamento e robótica. E veremos algumas dessas sub-áreas durante o curso. Agora pergunto para vocês. Qual o principal objetivo da inteligência artificial, além de simular as ações humanas? A inteligência artificial visa criar soluções para diferentes aspectos da nossa vida. E quais seriam esses aspectos? Praticamente todos. Dentro da educação, na parte de entretenimento, com redes sociais. Em jogos, em compras online, na política, no transporte, na saúde. Então, alguns pequenos exemplos, como nos jogos, auxilia muito na melhoria da qualidade visual, controle de gestos. As casas inteligentes, muitas pessoas já têm casas inteligentes com controle de temperatura e luz, segurança do lar, assistentes pessoais que estão em alta. No ambiente de trabalho, auxiliando as empresas no recrutamento aprimorado, na retenção de talentos. A robótica na manufatura, assistência médica com previsões de surtos epidêmicos, médicos virtuais, robôs cirúrgicos, que já é uma realidade. Análise e diagnóstico de exames de imagem. No transporte, com análise de tráfego, veículos autônomos, compartilhamento de viagem por aplicativos. Políticas e governo, com campanhas direcionadas, monitoramento da opinião pública, para antecipar falhas de estruturação e manutenção. A inteligência artificial já faz parte do nosso cotidiano, já é uma realidade. Como o uso de machine learning, que analisa o padrão da sua playlist e te apresenta novas músicas que você pode gostar. Temos também sugestões de filmes, séries e etc. O Google Maps, com softwares inteligentes que analisam dados coletados em tempo real para calcular o melhor trajeto. O Google Tradutor, auxilia ao acessar um site no idioma que não dominamos e efetua a tradução. Ou até mesmo ao escrever um texto, podemos ser corrigidos de forma rigorosa, caso de alguma palavra ou uma frase incorreta. Ao efetuar uma compra com cartão de crédito, há algoritmos a todo momento verificando transações suspeitas, a fim de impedir fraudes ou para análise de crédito. Deep learning, para promover reconhecimento facial, alertar a polícia sobre possíveis fragidos, ou simplesmente para desbloquear seu smartphone. Então, hoje, desde eu acordar até eu se deitar, até mesmo durante o sono, a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. Então, espero vocês até a próxima, onde falaremos um pouco sobre as tecnologias Google Colab e TensorFlow. Até mais! Falaremos agora das tecnologias que iremos utilizar no decorrer do curso. Uma delas é o Google Colab. O Google Colaboratory, ou Google Colab, é um serviço gratuito criado pela própria Google para incentivar pesquisas de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Trabalha, sim, em especial, com a linguagem Python, mas também é possível executar códigos em R, Julia, Swift, entre outras. Similar ao Jupyter Notebook, o Google Colab permite escrever códigos em Python, executar códigos em Python diretamente no navegador, não é necessária nenhuma pré-configuração e é de fácil compartilhamento. Ou seja, você pode escrever os seus códigos, executar os seus códigos e compartilhar com outras pessoas de forma fácil, simples e eficaz. O Google Colab possui em sua própria página vídeos explicativos dizendo o que é Colab, o que é o Google Colaboratory, primeiros passos, vários exemplos de aplicação para ciências de dados e muito mais. Basta acessar colab.research.com Como podem ver, aqui em colab.research.google.com existem primeiros passos, ciências de dados, machine learning, mais recursos, vários exemplos, aqui vídeos explicativos, explicando brevemente o que é o Google Colab, dicas de primeiros passos, inclusive com códigos de exemplo, Alguns exemplos também de ciências de dados, com importação de bibliotecas para plotagem de gráficos, machine learning com outros links e exemplos de linhas de código, mais recursos com links diretos sobre visão geral, guias sobre markdown, como importar bibliotecas, clicando no link você é direcionado para o conteúdo e tem exemplos, notebooks de exemplos. Voltando aqui, gráficos, como você aplicar visualização de dados utilizando o Google Colab, primeiros passos com BigQuery, aqui introdução ao Pandas, que nós veremos um pouco também, TensorFlow, no menu do lado esquerdo tem o índice com os links e muito mais. Basta acessar, navegar e conhecer um pouco mais do Google Colab. Também utilizaremos o TensorFlow, mas antes de falarmos de TensorFlow, vamos entender o que é código aberto. O código aberto, ele é disponível abertamente, permitindo visualizarmos, estudarmos e até modificar os códigos. E pode ser distribuído para qualquer pessoa e ou empresa. Os códigos abertos costumam ter comunidades ativas de colaboradores e qualquer um pode contribuir. O TensorFlow é uma biblioteca de código aberto para machine learning. Então, ele permite criar modelos com facilidade, tem foco na simplicidade e facilidade de uso. Muitos guias são escritos como notebooks do Jupyter e executados diretamente no Google Colab, facilitando muito a vida de quem atua com inteligência artificial. Aqui em www.tensorflow.org.guide temos um guide completo de primeiros passos, o que é TensorFlow, o que você precisa para atuar com o TensorFlow. No finalzinho da aula, eu mostro um pouco mais do guide para vocês. Mas para entender como surgiu o TensorFlow. Em 2011, a Google criou o Distribilief. O Distribilief era voltado para redes neurais e Deep Learning. E era utilizado por muitas empresas da Google em aplicações comerciais e pesquisas. E cresceu muito a utilização do Distribilief. Então, foi criada uma equipe para redesenhá-lo. Então, a intenção era torná-lo mais simples e mais rápido, transformando-o assim no TensorFlow. O lançamento do primeiro código aberto do TensorFlow foi inicialmente em novembro de 2015. Vocês podem encontrar o código no repositório do Git, git.com.tensorflow. Lá temos todo o código aberto, onde vocês podem estudar, visualizar ou até mesmo contribuir. Como prometido, aqui está um pouco do guide do TensorFlow. Basta acessar tensorflow.org.guide e vocês terão aqui todo o passo a passo, como instalar o TensorFlow, noções básicas de TensorFlow. Assim como lá no Google Colaboratório, aqui do lado esquerdo temos o menu para navegar entre os itens. Então, tem variável, introdução, loop de treinamento. Então, vocês podem navegar, entender um pouco mais do TensorFlow, como executar. Aqui tem alguns exemplos de código ensinando a configurar e etc. Podem estudar um pouco, mas veremos também o conteúdo de TensorFlow no decorrer do curso. Por enquanto é isso e até a próxima aula, onde utilizaremos o ambiente do Colab e executaremos os primeiros comandos em Python. Até mais!